Fala aí pessoal, eu estou jogando o Super Ambrose 2, só que é a versão beta Caraca mano, tô com 19 vidas aqui Coleu Mario Tô no mundo 2 Isso pra terminar no Mabro 6 Tá boa, eu sei que o jogo foi lançado antes Fala só porque eu não jogo o Mabro 6 Meu Deus Caraca, eu tirei isso no jogo Espero que o Mabro 6 tá diferentão Só os olhos Chegou mais coisas que foram jogocinha aqui Mas tipo mano, esse Mabro 6 tá muito diferente Na versão final a música não é assim não, naquela parte E cuidado com isso A música tá meio diferente Oxi Ah, podia colocar isso no jogo Tipo quando tu vem nessa página tu já pega a estrela Sim, sim, interessante Cabrinho, cuidado Ah, só tomei um daninho Então ainda deu de boa Essa música minha é aquela que eu faço subterrâneos lá dos jogos do Mario Poderia começar no mundo 1 Só que como eu joguei o jogo aqui há muito Há muito tempo Tá bom, acho que eu joguei o jogo aqui lá em julho Se não me engano Ah, seria legal se essa música estivesse na versão final do jogo Toma Mas nem corre nesse jogo Tipo, mas nem fica rápido Ok Caraca Essa versão aqui é muito diferente Agora você prefere a versão final do jogo ou a versão beta Comenta aí Comenta aí Cogumelo Eita, pode ir lá mesmo Ok Quase é caindo Bicho Bicho quase me Esse bicho Aqueles bichos lá quase me pegam, mano Ok Droga Essa parte que é mais ali do jogo Odei essa parte Eu odeio essa fase do Super Ambrose 2 Pra minha pior fase Ele é mó difícil, mano Não me perguntei Não me perguntei o que é isso Não me perguntei o que foi isso, tá Ok Pronto Essa música que eu tivesse ido pro jogo seria legal Pena que trocaram Por essa parte da música que foi no jogo Que é diferente Não gosto muito Essa música que é muito melhor Mande que tomar coisa com esse negócio Meu Deus É, pelo menos eu comandou de vidas O que Não foi na vez sufinado Só ficou poucas vidas Podia ter colocado isso É Tô caindo Não Se capeta aí não, mano Se bichou capeta Vai 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 Aê Consegui Ok Eu completamente odeio essa fase Achei ela Agora sim Toma Toma Seus Toma Seus bichos Capeta Na Cara, finalmente vou zerar essa fase, mano Eu admito Na versão de final Eu nunca zerei essa fase Ah Eu já era que ia ser essa fase Acho Acho que já vou Na batalha contra O Birdo Ah Não É o que Me queimou Tipo Web Mano É Caraca, mano Chefe aqui Deve ser muito difícil Eu já era que ia ser a Birdo A bola Até que ia fazer de derrotar Mas Esse capeta aí não, né Como é? É Mãe Meu Deus Toma Tem que derrotar ele três vezes Na Meu Deus do céu Não gostei desse chefe aí não, né Pelo amor de Deus, mano Chefe difícil Mas Na versão final de supermer Das duas Eu acho que o chefe aí é É do mesmo jeito Não sei Cara Eu admito É a primeira vez que Que tô Zer nessa fase Nem desde que você Essa fase é bem difícil Não Vai Que droga Toma Meu Deus Toma Só falta mais um Aí Eu consegui Consegui Eu não sou Eu não sou muito Bedeiro Esse joguinho aí Essa parte Caraca Tô em um deserto É impressionante ver que Que usei aquela fase Na versão Bela Do supermer Dos dois E na versão Odisial Não Entendi Mas Ok É Beijo Já do caramba Mano Eita Vai Eu tentei Aí Toma Esse bicho Do É 16 vidas Tu tem Mano Podia colocar Isso na Na versão Final do jogo Que Tu Podia ter Muitas vidas Isso é Mais interessante Mano Pena que não Colocarem Infelizmente Aí Tem que admitir Que A versão Beta É bem Melhor É o que Não É Quando eu sei Eu só tô por lá mesmo Caraca Mereceu Mano Que Bicho É Desisto Tchau 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 Tchau